Música Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em chassada, se obedece bem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Música Sinto muito amor, mas não pode ser Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Só vi o único lugar Mas não posso me dar Mas não posso me dar Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em chassada, se obedece bem Que sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Além disso, meu amor Ai meu Deus, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Só vi o único lugar Mas não posso me dar Música Tá bom, volta o trabalho Vamos trabalhar